Bem galera, questão 176, leitura de gráfico, né? Então, toda vez que você quer ler um gráfico, você olha o que está no eixo X, intensidade do sinal da internet, é o que está no eixo Y, e no eixo X, o tempo em minutos em que aquela intensidade estava sendo produzida, beleza? Pergunta do cara, por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet, ou seja, galera, qual a intensidade que tem que ter para que ele não receba sinal? Intensidade zero, ok? Ou seja, pessoal, o primeiro intervalo onde essa intensidade é igual a zero seria esse intervalozinho amarelo aqui, né? De 10 até 12, significa-se aqui que ele ficou sem internet durante duas horas. Depois, onde mais a intensidade é zero, nesse intervalozinho aqui, de 16 até 20 horas. De 16 até 20 horas, temos mais um intervalo de 4 horas sem sinal, ok? Uma intensidade igual a zero, sem sinal de internet, ok? Então, que totaliza, nesse caso aqui, gente, 6 horas sem sinal, resposta letra A. Joia? Beleza! 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 Joia? Beleza!